Fala galera, meu canal com mais um vídeo de hoje em um vídeo com o Regio Fute Parólias que vai ser a Seleção dos Barbados O Loco Com o Alisson lá é só pulo de gato, Sérgio Ramos é o monstro enjolado, e em desarme o piquete em mistrado, Marcelo de um lado com o Black invocado e do outro é Carvajal quem causa estrado Colasso No meio de Rossi, marcando zangado, começa a caçar ao adversário Vital dando bote que nem leu o pardo, prossegue com a caça, hahaha, não, não rasgou pelo pra ser escalado Top Só menor, sem tos e fé é o bonde dos barbados, não, não rasgou pelo pra ser escalado, só os anti-navalha, avalia Tá bem comandado, ataque barbado, comércio, massacre, tá anunciado Caneta é rotina pro aço, com sua marra de hipster escandinavo, com pulmão turbinado, com pulmão turbinado, vem aí moça lá pra passar de punjado, escute pra de olho fechado, e dá pro Diego Costa bolado, ataque entornado, dá show no gramado, igual Credence e Clearwater revive, de pônus vem forte, os ultra barbado, a barba da raça e poder pros ousado, tem os Don Quixote, tem viking entornado, é cada barbaça, hahaha, não, não rasgou pelo pra ser escalado, só a menor, sem tos e fé é o bonde dos barbados, colasso Não, não rasgou pelo pra ser escalado, só os anti-navalha, avalia Acabou, galera, parola, mas obrigado por ter gostado, se inscreve no canal, dá like, amo todos vocês, falou E aí